No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo E dessa vez vamos falar sobre o Ponta, o Beirada Que tá muito, muito, muito próximo do Grêmio E galera, já quero pedir desculpa aí pelo sumiço Eu sei que nos últimos três dias aí, né? Sexta, quinta e quarta Eu não postei tantos vídeos, até porque mano, eu tava em live Lá na Boia, né? Boia.live barra no tag Cara, fazendo... Mano, eu acho que fiz umas 30, mais de 30 horas de live Eu descansei 3 horas só durante esses 3 dias E claro, agora sexta-feira de tarde Que tem uma baita de uma dormida, então Eu tava bem, bem envolvido aí nessas lives Nessa live, né? Nessa super live que eu fiz Onde eu tava dando prêmios e muita coisa Nessa plataforma que é a Boia que nos proporciona isso, né? Mas galera, continuando, né? A gente vai falar agora sobre Matias Vargas Que é o ponta esquerda que deve estar vindo para o Grêmio A informação já está circulando Principalmente aí pelo Marcelo Saluzano Que trouxe a informação Que a contratação do jogador Deve vir por aí empréstimo E que ele tem 24 anos Ele é argentino Ele é jogador do espanhol lá da Espanha As negociações avançaram bastante entre Grêmio e o Clube Espanhol Que já acenou aí positivamente Para que o Grêmio Contrate ele por empréstimo Beleza, galera? Então, a informação é essa E também teria a opção de comprar Matias Vargas O jogador do espanhol Deve ser aí o jogador do Grêmio O ponta que o Grêmio está tentando no mercado Já veio Borja Já veio Matias Vilaçante Já veio o Campas Que deve ser apresentado em breve E agora o quarto jogador É Matias Vargas Muito próximo de ser acertado Com o Grêmio Em breve Eu vou trazer aí Mais informações Para vocês, gurizada Então, deixa o teu like Te inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Beleza? Gurizada, também Quero lembrar a vocês, tá? Que eu faço lives Todos os dias lá na Buia Para quem gosta de games Ou tem um filho, um sobrinho Que gosta de acompanhar E poder ganhar prêmios assistindo lives Mano, vem para a Buia Buia.live.notag Baixa o aplicativo Segue a gente ali Que vocês não vão se arrependerem Vão estar sempre recebendo as notificações E acompanhando as lives E ganhando prêmios Fechou? Um forte abraço Tamo junto Falou E fui! Tchau! 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 Tchau!